Eles já estão de confronto marcado para decidir quem chega na final da Copa do Brasil, mas o destino antecipou esse duelo e agora coloca os dois rubro-negros frente a frente pelo Brasileirão, Flamengo e Atlético Paranaense, amanhã, quatro da tarde, futebol na Globo, aqui é Brasileirão, aqui é emoção. Brasileirão